Minha vida, minha vida, minha vida vai pra lá Não tenho culpa que você encontrou Não tô pensando que eu vou me casar Mulher de músico é a música E meu amor é o rock e roll E por favor não me procure mais Eu só quero um FB mais Não me obrigue a me suicidar A animada por rock e roll Eu sou mesmo em rock e roll Eu só quero um FB mais Só me inspira um FB mais Minha vida, rock e roll Não tenho culpa que você encontrou Não tô pensando que eu vou me casar Mulher de músico é a música E meu amor é o rock e roll E por favor não me procure mais Eu só quero é viver em paz Não me obrigue a me suicidar Pra animada por rock e roll Eu só penso em rock e roll Eu só penso em rock e roll Eu só respiro Rock e roll A minha vida é rock e roll Eu só penso em rock and roll Eu só penso em rock e roll Eu só penso rock e roll Eu só respiro Rock e roll A minha vida é rock e roll Amém. 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 Mas é um prazer. É um prazer estar aqui na Pompeia. É um dia de Carnaval. Juntar um tipo de pessoal legal. Amigos que vieram curtir. Até gente que veio de fora da cidade. Que está aqui com a gente. Quero agradecer muito o André. O The Boss. André é o dono. Um tatuador. É o dono desse pedaço aqui. Na virão. É um peixe de rock. É um dono. Obrigado André. Rock and roll. Eu só penso em rock and roll. Desculpe. Rock and roll. A minha vida é rock and roll. Eu só penso em rock and roll. Rock and roll. Danço, danço. Rock and roll, eu só respiro Rock and roll, a minha vida é o rock and roll Rock and roll, eu só respiro Rock and roll, só respiro Rock and roll, a minha vida é o rock and roll Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Deixarem meu carnaval mais feliz! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Obrigado! Eu não tô aqui!